E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal Trabalho Virtual, eu sou Bianca Mariano, empreendedora digital e hoje eu vou te mostrar como você pode ganhar até 600 reais trabalhando apenas uma hora por dia, é isso mesmo pessoal, fica aqui comigo e confere mais essa super dica para você fazer renda extra. Gente, neste vídeo eu vou te mostrar um site que tem gerado uma renda extra todo mês e com várias provas de pagamento, então sem muita enrolação eu já vou mostrar aqui para vocês essas provas de pagamento no meu Paypal, só fazer aqui o login na minha conta para que vocês possam acompanhar na tela que é tudo verdade, não tem nada de enrolação aqui, fiz o login aqui na minha conta e vou aqui ver mais atividades, pronto, vou puxar aqui bem para baixo para vocês verem aqui, tem um pagamento do dia 12 de setembro, 145 dólares, próximo pagamento aqui, dia 9 de outubro, mais 145 dólares, deixa eu ver aqui, tem mais outros aqui para cima, dia 13 de novembro, que foi um dos últimos, o último que eu recebi, foi de 150 dólares e esse mês também já tem um acaminho de 135 dólares, tudo isso trabalhando apenas uma hora por dia. Antes de te mostrar o passo a passo do cadastro, eu peço que você deixe seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho aqui das notificações, porque vem muito conteúdo top aqui no canal, por isso você precisa se inscrever para não ficar de fora e não perder nenhuma dica, beleza? O site que eu estou trabalhando no momento se chama Appen, a Appen é uma empresa australiana que contrata trabalhadores ao redor do mundo para trabalhar em projetos online, talvez você já tenha visto falar sobre essa empresa, talvez você já tenha caído em algum vídeo aqui no YouTube falando sobre essa forma de trabalho, mas eu vou te fazer alguns alertas sobre como usar essa plataforma e alguns alertas também no processo de cadastro que muita gente por aí não te fala. Aqui na tela, como vocês podem ver, esse é o site para realizar o seu cadastro, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, é só você clicar e vai cair aqui direto nessa tela. Ao acessar, vocês podem ler mais sobre a plataforma. E logo após fazer isso, você vem aqui nessa opção que tem sobre e clica aqui sobre carreiras, tá? Após você clicar em sobre e vem aqui em carreiras, é justamente nessa parte aqui que vai ter a opção de microtesques, é aqui que você vai realizar o seu cadastro e também é nessa parte que eu faço os meus trabalhos diários, tá? Você vem aqui e clica em aplique. Após você clicar, vai abrir aqui essa tela inicial que é para você realizar aqui o seu cadastro. Já de início aqui eu te faço um alerta que você utilize o Google Chrome. Se você utiliza atualmente algum outro navegador, você não precisa desinstalar esse outro navegador do seu computador. Mas faça aqui o seu cadastro utilizando o Google Chrome, tá? Porque posteriormente, se o seu perfil, ele for aceito pela Appen, eles vão solicitar que você faça aqui o login e o download do Google Chrome, porque é o Google Chrome que eles utilizam para fazer a localização dos projetos e para você trabalhar. E outra coisa também muito bacana é que o Google Chrome oferece essa opção aqui, que é de você traduzir a plataforma, já que todo o site da Appen é em inglês, tá? Muito importante você ler aqui essa parte, porque se você fizer algum deslize aqui dentro dessa plataforma, não tenha dúvida de que sua conta vai ser bloqueada e se você estiver aí já participando de algum projeto, isso vai te gerar um enorme prejuízo. Então, você vem aqui e clica em Lee, tudo isso aqui e aceita, tá? E nessa parte aqui, como vocês podem ver, é só para fazer, para preencher, na verdade, com os seus dados pessoais. Primeiro nome, sobrenome, endereço, confirmação de e-mail, enfim. Eu vou fazer aqui o preenchimento, vou dar uma pausa no vídeo e já volto na próxima tela. A Appen, ela está aqui com o projeto aberto, esse projeto se chama Noio, tá? Todas as pessoas que fizerem o cadastro aqui na plataforma, acredito que já vão entrar logo de cara nesse projeto. Lembrando que esse daqui é um projeto que ele paga apenas 3 dólares, tá? Mas aí você, ao fazer o seu acesso aqui na plataforma, você pode ler mais um pouco sobre ele. Vou dar aqui mais uma dica, tá, pessoal? Nesse projeto Noio aqui, você não precisa mentir, tá? Coloca aqui as suas qualificações normais que você tem e depois clica aqui em salvar. Você também não precisa utilizar a VPN neste site porque eles identificam e se eles verem que você está utilizando VPN, qualquer tipo de aplicativo ou qualquer tipo de coisa que vá contra as regras de privacidade aqui da Appen, sem dúvida, eles vão bloquear a tua conta e você vai estar trabalhando à toa aqui para fazer seu cadastro. Ó, clica em salvar. Ele já pediu aqui mais algumas informações e você, mais uma vez aqui, vai preencher e vai clicar aqui em submit. Olha só, após clicar em submit, aqui carregou essa outra opção, você traduz, aqui vai clicar em yes, tá? E nessa parte aqui, você vai fazer o escaneamento desse QR Code aqui, porque esse vai ser o smartphone que vai ficar registrado aqui na plataforma. Então, faça isso com um celular que você utiliza, um celular que você tenha acesso. Outra coisa também muito importante, pessoal, é que a Appen, ela rastreia o ID do seu computador. Então, não adianta você dar uma despertinho e querer criar duas contas no site. Ela vai identificar e você pode perder até as duas contas, tá? Já que ela fica rastreando esse ID, então, faça a criação aqui da sua conta, faça o seu cadastro de um computador que você tenha acesso, um computador que esteja disponível, e também faça aqui a leitura desse QR Code no site com um celular que você tenha acesso. Não vai utilizar um celular que você tenha pouco acesso e que vai te dificultar para trabalhar em alguns projetos quando aparecer futuramente, tá certo? Então, eu vou fazer aqui mais essa etapa e volto com a próxima tela. Olha só, após você fazer lá a sua verificação, a leitura do QR Code no celular, vai aparecer aqui essa mensagem. O seu dispositivo smartphone foi verificado com sucesso, tá? Muito simples de fazer essa verificação, é só você ir lá na Play Store, procurar qualquer aplicativo grátis que funcione e fazer a leitura daquela tela lá que eu tinha te mostrado anteriormente. Agora, clica aqui em continuar e já apareceu aqui que nós estamos registrados aqui no primeiro projeto, né? Que é esse projeto Noio. Quando eu fiz o cadastro da minha conta normal, esse projeto aqui não estava disponível, então eu entrei sem nenhum projeto, tá? Eu entrei com a conta zerada. Então, aqui é mais um motivo para você fazer o seu cadastro aqui na Appen, tentar aqui fazer o seu cadastro nesse projeto, tá? E vocês podem ver aqui que é muito fácil. Aqui você clica só em fechar. Ok, Bianca, fiz aqui o meu cadastro nesse projeto, mas e aí? É só esse projeto que eu tenho aqui disponível para fazer? Não. Pessoal, aqui não está aparecendo os outros projetos. Por quê? A Appen, ela vai verificar os seus dados, ela vai verificar a sua conta de cadastro para poder liberar a plataforma. Então, tem pessoas que passam nesse teste inicial, nessa avaliação de perfil inicial e conseguem passar, que foi o meu caso. Tem outras pessoas que não conseguem. Se você vai conseguir ou não, eu não sei, tá? Mas a dica que eu deixo aqui para vocês é que vocês acessem aqui o site e deixem que a empresa leia os seus dados, deixem que a empresa verifique as suas informações e julguem se de fato é interessante para ela ou não. Logo após feito isso, eu tive a minha conta aprovada em uma semana. Tem pessoas que levaram um tempo menor e tem pessoas que levam um tempo maior. Mas eu tive a minha conta aprovada em uma semana e agora eu vou fazer o login aqui na minha conta normal para vocês verem mais ou menos por dentro um pouco dos projetos, tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes dos projetos, até porque é confidencial. Então, eu vou entrar bem por cima para vocês verem como é a plataforma por dentro assim que a sua conta for aprovada. Bom, pessoal, eu já fiz aqui o login na minha conta normal. Essa aqui é a conta que eu uso para trabalhar no dia a dia. Essa conta aqui eu criei, eu acho que foi no mês de julho, tá? Ela levou mais ou menos uma semana para ser aprovada e eu levei mais uma semana para ser aprovada no meu primeiro projeto, que é aquele lá que está me rendendo aqueles lucros que eu mostrei no PayPal. Como vocês podem ver aqui, essa parte aqui são os demais projetos que eu estou inscrita, né? Estou aguardando aí o processo de qualificação. E sim, tem muito projeto aqui. Ao todo, eu estou concorrendo no momento a 45 processos ativos. Isso significa que eu vou ser chamada para algum projeto? Não, tá? Até porque a demanda da Appen, ela é muito elevada. E além desse projeto que eu estou fazendo agora, eu fui qualificada para outros, para fazer o teste de qualificação de outros projetos. Mas aí, o primeiro alerta que eu te faço sobre a Appen é, geralmente os projetos que te pagam melhor, que te pagam diariamente, que vai te dar um contrato de um ano até seis meses de trabalho, geralmente os processos de qualificação são bem difíceis. Além desse projeto que eu estou trabalhando agora, eu vou até entrar aqui na parte dos projetos, só para vocês terem ideia dos que estão disponíveis agora, tá? Aqui são os que eu estou qualificado. Como vocês podem ver aqui, tem um noio. Esse daqui é o que eu estou trabalhando atualmente, que ele me paga cinco dólares por hora, mas aí eu só posso fazer uma hora por dia. É por isso que o máximo que eu posso tirar por mês é 150 dólares, que dá um total aproximado de 600 reais. E aqui um outro projeto também, voltado apenas para brasileiros. Entrando aqui na parte de projetos, para vocês verificarem. Então, pessoal, além desse projeto que eu estou trabalhando, eu fui chamada para mais dois projetos, só que eu não passei na fase de qualificação. Geralmente, os projetos que pagam melhor, mais uma vez repetindo, eles têm qualificação um pouquinho mais dura, um pouquinho mais acirrada. Então, não é tão simples, não é tão rápido e tão fácil como outros vídeos aqui no YouTube te mostram, tá? Eu acredito sim, que é uma boa oportunidade e você não pode deixar de fora. Faça aí o seu cadastro, veja se sua conta vai ser aprovada. E logo depois que você fizer isso, você aguarda, vem aqui nessa parte de projetos e vai se inscrevendo em todos que for possível, em todos que condiz, né? Com a sua qualificação, com o que você pode fazer. Como vocês podem ver aqui, esse que está azulzinho, é que eu estou no processo aí aguardando. Esse que está verde aqui, foi que eu não fiz a minha inscrição, por algum motivo aqui que eu não sou correspondente, tá? Então, como vocês podem ver, tem alguns aqui em verde, que eu não fiz a minha inscrição, porque apesar de você querer o dinheiro, você tem que ver até onde você consegue fazer. Não adianta nada você clicar aqui, fazer sua inscrição e a plataforma depois mandar um processo de qualificação que você vai ser desqualificado, tá? Então, como vocês podem ver aqui, ó, todos esses aqui em azul é que eu estou aguardando aqui alguma qualificação, algum processo, algum ser chamado para trabalhar no projeto, tá? Essa parte aqui onde tem My Invoice, é justamente a parte aqui do faturamento, né? Como vocês podem ver aqui, o meu primeiro pagamento foi de 83 dólares, o segundo, 145, 145, 150, 135, que já foi aprovado, que vai chegar esse mês, e desse mês aqui já está na faixa de 55 dólares. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui o seu like que está no vídeo. Compartilhe esse vídeo também. Clica aqui no canal para se inscrever no botãozinho aqui vermelho. Clica aqui no sininho para ativar as notificações. Lembrando que aqui na descrição do vídeo tem o link para você participar do grupo oficial aqui do canal no Telegram. Espero vocês na próxima dica.